Oi, minhas arteiras e arteiros, tudo bom? Meu nome é Natália, aqui do Ateliê Natália Armelim, e hoje você vai aprender a fazer esse lindo shortinho escolar em malha, tá gente? Em malha é esse. A parceira aqui do canal é o Ateliê das Malhas, onde eu recebi essa malha vermelha, coisa mais linda. Vou deixar o contato aqui na descrição, e o link pra quem quiser comprar o molde também está aqui na descrição. Espero que vocês gostem do vídeo, e vamos começar o tutorial. Bom, meninas, vamos começar o shortinho escolar que eu fiz pros meus filhos, tá? Basicamente, eu vou falar bem abertamente pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que tem esse molde, e pode tá utilizando, se sabe fazer a adaptação, tá? Se você não sabe, gente, eu não vou ficar dando aula de como fazer adaptação nos meus moldes, porque vai ser muitas pessoas querendo, e eu vou levar um tempo muito grande, tá? Esse molde aqui é o molde do shorts Miami, porém, como é pra malha, eu diminuí ele bastante de assim, abri aqui no meio da perninha, e eu acredito que eu aumentei um pouco aqui, tá? Porque a gente vai fazer um elástico diferente, eu não vou fazer casinha, eu vou fazer ele embutido, e é isso, tá? O elástico também é um pouco menor, porque do jeito que eu coloco esse elástico aqui embutido, a hora que a gente for rebater, não é que ele perde elasticidade, mas ele dá uma alongada no elástico, vamos dizer assim, tá? Então, pra não ficar caindo o shortinho, a gente tem que fazer assim, olha como eu cortei bem, gente, ah tá, essa malha aqui é do Ateliê das Malhas, gente, é perfeita, não é porque é parceria minha, tá? Eu tô falando isso de verdade mesmo, pode comprar sem medo, olha a qualidade dessa malha, essa aqui é daquela malha que você lava, e ela fica em perfeitas condições, tá? Todos os tecidos deles lá são ótimos, vai estar à venda o shortinho escolar pra quem quiser comprar, se você não tem o outro, por exemplo, mas aí eu não recomendo você fazer no tricoline esse daqui, tá? O escolar é para malha, o short Miami, ele é um short um pouco mais largo pra tricoline, então se você pretende fazer tecido plano, é o outro short que você pega, tá? Basicamente, é do mesmo jeito que eu faço, o que vai mudar é a forma que a gente coloca o elástico aqui em cima, que eu gostei muito dessa forma, e eu acredito que eu vou colocar só assim meus elásticos agora, tá? Ó, ele não tem frente e costa diferente, ele é igual, tá? O gancho é igual, aqui vai ter dobra do tecido escrito no seu, e aí você vai cortar assim, ó, na dobra, tá? Porque ele já é um shortinho pra ser mais confortável pra criança brincar, então ele não é aquele short que vai ficar, né, certinho, agarradinho e tal, é um shortinho pra ser um pouco o gancho mais alto pra criança poder agachar, brincar na escola, tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou abrir, vou colocar a malha frente com frente, essa malha vermelha, eu poderia usar dos dois lados, só que, o que que acontece? A malha, por mais que ela não tenha lado certo, ela tem o lado certo, né, gente? Mas eu falo assim, não dá pra gente saber olhando assim, ó, porém, no olho nu, no olho aqui meu, na câmera acredito que não dá pra ver, ele tem uma leve diferença de trás pra frente, tá? Então, quando você for fazer, você vai escolher qual lado você quer que fica pra fora, e vai fazer um risquinho com o lápis que sai, e faz um risquinho aqui também, pra você saber que esse daqui é o lado de fora, pra você não colocar, por exemplo, é, essa perna desse lado e essa perna do lado contrário, por quê? Senão, a diferença de cor vai aparecer na hora que a criança vestir, tá? É mínima a diferença, mas vai aparecer. Ó, aqui, eu vou tá fazendo a costura inglesa, no gancho, você pode tá fazendo, é... Costura com viesse, você não quer fazer a costura inglesa e não tem overlock, e se você tem overlock, dê preferência pra seu overlock, tá? Porque eu sei que tem meninas que me seguem, que não usam overlock mesmo tendo, mas nesse tipo de peça é bom você usar, tá? Vou colocar minha luz mais aqui. E aí Ó, pessoal, agora a gente vai fazer a costura inglesa, tá? A gente vai colocar frente com frente o shortinho pra fazer, né, o... A costurinha do meio da perna, tá? Aqui é o gancho, né? O meio da perna. Mas antes disso, a gente tem que fazer a barrinha também, né? Então, eu vou fazer a bainha aqui. Esse shortinho eu coloquei uma bainha um pouquinho maior, né? Pra ele ficar mais com carinha de shorts colar, ó. Então, você vai dobrar duas vezes desse tamanho aqui, ó. Mais ou menos um centímetro e meio, um centímetro e dois. Tá vendo? E aí, você tem que fazer isso certinho dos dois lados, senão depois o seu short não encaixa, tá? Então, a mesma quantidade que eu dobrei aqui, eu tenho que continuar dobrando até o final e dobrar na outra perninha também. Agora, você dobra e passa também a costurinha no meio da perninha, tá? Aqui no meu caso, a costura inglesa também. Do meio da perninha, se você quiser tirar um meio centímetro na hora de fazer essa costura... Ou você pode fazer igual eu, costura uma costura grossa, tá vendo, ó? Do tamanho do meu pezinho aqui. E aí, depois, você passa no overlock que ela vai tirar o excesso pra você, né? Olha como é facinho, só falta o elástico agora. Ó, que gracinha que fica, gente. E é sem costura lateral, porque eu acho que a costura lateral só dá mais trabalho pra gente e não muda nada na modelagem, tá? É... Bom, vou pegar o meu elástico agora. Eu gosto desse elástico um pouco mais fino, se eu não me engano, ele é tamanho 24. Eu vou medir ele pra vocês, ó. Eu tenho um que é um pouquinho mais grosso e um que é um pouquinho mais fino. Pera aí, eu tô mostrando o mesmo pra vocês, ó. Na verdade, é isso aqui, ó. Tá vendo a diferença? Eu vou medir pra vocês verem. Que o cos, ele foi feito para esse tamanho, tá, ó? Um centímetro vírgula sete, mais ou menos. E esse daqui, dois centímetros. Então, você pega esse daqui de um vírgula sete, um e meio, tá? Porque o cos tá calculado pra esse tamanho de cos. Agora eu vou ter que achar a ponta do bonito, né? Ai. Bom, aqui eu vou pegar o tamanho do meu shorts. Pronto. Você vai pegar o tamanho. E aí, eu vou dobrar ele assim, ó. Mais ou menos um centímetrozinho e meio pra dentro. E você vai passar várias costurinhas pra deixar bem firme esse elástico, tá? Não pode passar uma só, não. Ó, fazendo várias costuras, você deixa o seu elástico mais firme, sem perigo de estourar, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu meio aqui, nesse, nessa dobra. E o meu meio da frente é aqui. Deixa eu pegar meus... Negocinho. Cadê? Cadê? Vou pegar esse aqui pra exemplificar pra vocês, tá? Então, o meu meio é aqui, da frente. Esse aqui é o das costas. Agora, você dobra ao meio assim. E vamos marcar a lateral. Você vai pôr aí um alfinete, ou marca com a caneta. E aí, o nosso meio já fica assim. E desse lado aqui é outro. Aqui eu vou pôr só porque eu vou precisar do negócio, ó. Tá vendo? Vou subir. Agora, com ele pelo lado do avesso mesmo, a gente vai encaixar aqui. Então, eu vou escolher um pras costas, né? Porque, como eu disse pra vocês, o gancho é igual. Então, um lado fica pras costas. Ó, eu vou colocar aqui, dessa forma, bem na pontinha. E a gente vai colocar nos quatro lados. Por quê? O nosso shorts é maior do que o elástico, tá vendo? Então, eu vou marcar aqui também as minhas laterais, né? Pra ficar bem retinho. Assim. Ó. Tá? E aqui. Pronto. Agora, eu venho aqui na lateral. Coloco meu outro elástico. Cadê? Cadê? Acho que ele é aqui. A outra lateral. Coloco o elástico. E agora, a gente vai passar uma costurinha reta, bem na bordinha. Porém, tem que esticar o elástico pra costurar. Porque, tá vendo? Que tem mais tecido que elástico. Então, a gente vai fazer isso. Por que que eu faço essa divisão de quatro partes? Pra eu saber que eu tô colocando a mesma quantidade de elástico nas quatro partes do meu shorts. Porque se eu puxar, só colocar lá e ir puxando, uma parte vai ficar mais repuxada que a outra, tá? Então, a gente vem... Lembrando que as costuras que eu tô usando nesse vídeo é a costura de malha, tá? E tem o vídeo aqui na descrição do vídeo, tá? Vídeo complementar. É o vídeo da malha. Ó, começa dando retrocesso. Não liga pra bagunça que tá ali não, hein, gente? Agora, o que eu faço, ó. Vou segurar aqui nesse... Nesse negocinho. Pra mim dosar o tanto que eu vou puxar, ó. Tá vendo? Ó. E aí, eu puxo aqui atrás também, ó. Chegou aqui, eu tiro e puxo o outro pininho. Alfinete, enfim, o que você preferir, né? Bom, meninas. Colocamos o elástico, ó. Como que fica? Não perde a elasticidade, tá? Fica bem legalzinho. Agora, a gente vai começar a dobrar por essa parte do meio pra eu me basear e dobrar retinha a primeira dobra. Se você dobrar errado, a hora que chegar lá na ponta, sua peça vai tá torta. O que que eu vou fazer, ó? Com ele pelo avesso ainda, você vai fazer a primeira dobra, vai seguir essa marcação aqui pra dobrar, vai deixar bem rente ao elástico e vai fazer a segunda dobra. E agora, a gente vai passar uma costurinha aqui na borda, porém, lembrando que você vai ter que esticar, ó, dobrar primeiro. E esticar pra costurar. Você não pode só costurar, porque senão daí ele perde o elástico mesmo, tá? Então, a primeira dobra é a mais essencial, pra ela ficar retinha e lá no final não dá trabalho pra você, tá? Então, eu vou vir aqui nessa primeira dobra, vou fazer o retrocesso. Puxa. Dobra. Primeiro eu dobro, tá? Vou dobrar duas vezes já. E vou puxar. Assim. E aí, segura atrás pra ele conseguir ir. E vai. Mesma coisa. Dobra. Arruma tudo e puxa. Shortinho escolar, né? Agora é só tirar as... 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 As coisinhas. Olha como fica bonito esse acabamento da cintura, gente, ó. Fica bem profissionalzinho. Ele não perde elasticidade, ó. Ficou bem confortável no meu filho. E essa malha aqui, gente, é muita qualidade essa malha, tá? Muito boa mesmo. Se você vai fazer esse shortinho aqui de malha na máquina doméstica, você assiste o vídeo que tá aqui na descrição. Porque se você não assistir e fizer errado, a hora que a mãe for fazer assim, ó. Vai estourar tudo a costura, tá? É isso. Olha que gracinha. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se gostou, deixa o seu gostei. E até o próximo vídeo.